O índice de preços ao produtor, o IPP, que é a evolução dos preços de produtos na porta de fábrica sem impostos e fretes de 23 setores da indústria de transformação de alguns produtos, apresentaram queda. As maiores variações ficaram com os calçados e artigos de couro. O índice de preços ao produtor, IPP, mede a evolução dos preços dos produtos na saída das fábricas, ou seja, sem impostos e fretes. Em agosto, 11 das 23 atividades pesquisadas apresentaram alta de preços, contra 10 no mês anterior. De acordo com os dados divulgados hoje pelo IBGE, as maiores variações de agosto em relação a julho foram os alimentos, com alta de 3,64%. O preço do açúcar cristal e açúcar refinado de cana influenciaram nessa alta. Perfumaria, sabões e produtos de limpeza também tiveram alta, de 3,09%. Os produtos de metalurgia tiveram baixa de 2,17%. Em 2011, o acumulado do índice atingiu 0,79% em agosto, contra 0,59% em julho. Entre as atividades que tiveram as maiores variações percentuais no índice acumulado estão calçados e artigos de couro, com 10,75%, equipamentos de informática, produtos eletrônicos e óticos, com variação negativa de 10,39%, borracha e plástico, alta de 8,54%, e produtos de metal, com queda de 6,9%. Já na comparação com o mês de agosto de 2010, ou seja, o acumulado em 12 meses, os preços aumentaram 4,28% em agosto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.